Amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu resolvo. O amanhã talvez não dê tempo de você ir, talvez não tenha mais nada que você possa fazer e o depois você pode não conseguir resolver. Faça tudo no tempo que o Senhor te deu. O Senhor te deu 24 horas por dia e a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para tudo embaixo dos céus. Faz tudo com organização, tudo na hora que tem que ser feito, não deixe para depois, porque o depois é apenas o incerto nas nossas vidas, porque ele pode nos pertencer o amanhã, talvez não, só quem sabe é Deus, somente ele tem o futuro nosso nas suas mãos. Não deixe para depois, porque para depois pode ser tarde demais. Pense nisso. E aí E aí Obrigado.